E o município de Viqueque, Instituto de Gestão, Equipamento, IZIP, Instituto Público, se dá o que normaliza a estrada Iaxuco Batata, posto administrativo Atucarbal, nebe condição grave. Foi em participação da cerimônia comemoração Louron Internacional Feto Rural, foi na Laisnei, administrador posto Atucarbal, Alfredo dos Santos, ba Ertetel e Atetem, do agora Instituto de Gestão, Equipamento, se dá o que normaliza a estrada rural e a suco Batata nebetou agora condição grave. O município de Viqueque, Instituto de Gestão, Equipamento, IZIP, Instituto de Gestão, Equipamento, transporte, tamo banjira, tamo ono batempo Uda, dificilteves va a ser su transporte va a arreferre. O município de Viqueque, Instituto de Gestão, Equipamento, se dá o que a doctorate vai nos as motivos. O kissing exemplo no interior é a janizinha comemoração, o seapre-lo que tem a vaca de部ir. O bem, o没 their sealed pelo pacientes Rodo dos Santos, a presidência das pedaulas de departamentos que vai se dar por aqui na volta. Se dá o trabalho de 후 pereza, olha o que o fim é agora, o que o Siméano vai seràng como prima. Entretanto, a condição de estrada de Nbead e Asúco é quase quilômetro da rua. O município Viqueque, Basilio de Carvalho, é a RTTL. Se você tiver informações não atuais, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social SiraCelec.